Diminui o bônus pra dar mais bugada. Oh, meu Deus do céu! É Max Win, caralho! Oh, my God! Eu acho que nós pegamos o Max Win, caralho. Meu Deus do céu, não acredito. Meu Deus, chat! Corra! Meu Deus, chat! Peguei, caralho, peguei! Eu vou ter um troço, chat! Eu fiquei até... Nossa, eu não saí da máquina, rapaziada. Eu falei, chat, eu falei. Puta, pegou mais giro! É Max Win! Pegou mais giro! Eita! Vambora! Nossa, chat, esse é o primeiro giro, rapaziada. Já deu 9 mil! Olha lá, outro simbolo vindo! Ha-ha! Eu falei que nós ia conseguir, caramba! Ah, caraca! Que live, chat! Que live foi essa, meu Deus? Nossa, já pagou um monte! Vambora! Quanto é que é aqui? Olha isso, chat! Putz, já deu o Max Win, relaxa. Aqui já era. Tem que... Quanto é que é o Max Win? Jogando a 2 reais. 2,50. Olha isso! Olha a multiplicação que deu aqui agora! 2,50 nessa máquina. Quanto é que é? Nossa, mais uma torre ainda, chat! Ha-ha-ha! Consegui, caralho! Eu falei que nós ia ficar até eu pegar o Max Win, cara! Nossa, chat! É 10.000x essa máquina? Ah, já vai dar Max Win no segundo giro! Nossa, olha isso, chat! Eu falei que nós ia conseguir, chat! O que eu falei pra vocês, rapaziada? Nossa, nossa! Demais, demais isso aqui, cara! Pegou? Max Win, chat! Ah, eu preciso tirar foto disso, chat! Desculpa! Mais uma fotinho! Duas fotos no mesmo dia! Duas fotos no mesmo dia, chat! Ah, que delícia, cara! Eu não acredito, cara! Chat! Eu tô tirando mais uma foto, porque foi duas hoje! Foi duas hoje! Vocês têm noção? E nós acertamos o dia, chat! O que eu falei pra vocês hoje, tá? Eu vou fazer live à noite, porque eu acho que eu não consegui fazer tudo que eu queria na live da tarde! Aê, rapaziada! Vambora! Mais um Max Win pra carreira! Olha a nossa banca! 96.000, chat! 97.000, chat!